Música Bem, boa noite, acho que já é boa noite, né? A todas, todos e todos, já é boa noite? Já é boa noite, não? Quase, quase, não estão seis horas? Ah, então, desculpa, boa tarde. Então, fora do microfone eu estou falando, eu sei que a Solange já falou também, fez esse exercício de acessibilidade fora do microfone, porque eu sou pessoa cega e eu vejo com os ouvidos. É importante que as pessoas sempre deem uma palavrinha fora do microfone para que eu possa estar incluída. As pessoas têm uma dificuldade incrível em fazer esse exercício, eu não sei por quê, porque é algo assim tão simples, mas as pessoas têm muita dificuldade em fazer esse tipo de exercício. Então, nós, às vezes, quer dizer, na maioria das vezes, nós estamos integrados, nós estamos dentro do ambiente, mas, de fato, nós não estamos incluídas. E, então, isso é bastante relevante. E antes de eu falar agora, bom, antes até de qualquer coisa, eu quero parabenizar a Cristina e a Carla Araújo, a Cristina Werner e a Carla Araújo, porque elas conseguiram realizar este evento e eu fico muito feliz e eu estou aqui hoje podendo expor o meu trabalho, porque elas tiveram todo esse trabalho. Então, eu agora quero, antes ainda de falar sobre o meu TCC, eu quero dizer o seguinte, aqui nesta mesa mesmo já foi dito que as mulheres pretas nem sempre estão, quase nunca estão, contempladas dentro dos lugares e que foi sentida a falta de mais professoras negras para ministrar as aulas nesse curso de gênero e direito, onde nós aprendemos tanto sobre as desigualdades. Então, eu aqui agora quero fazer uma crítica, obviamente, construtiva, eu acho que é necessária, porque enquanto as mulheres pretas tiveram poucas professoras falando sobre elas, ocupando a fala da mulher preta, nós mulheres com deficiência não tivemos nenhuma. Não houve nesse curso um planejamento para que nós mulheres com deficiência, nós estivéssemos, de fato, dentro deste curso. Se eu não me inscrevo, se eu não estou aqui peitando, entre aspas, a sociedade para dizer, me vejam, eu existo, como agora a Maria Clara não me disse, olha, eu vou fazer também aí um trabalho aqui de uma outra forma para que as pessoas que não vêm também possam estar incluídas e que também possam participar deste trabalho. Então, vocês vejam, nós estamos numa escola da Imerge, nós estamos fazendo um curso de gênero e direito que tem por base o estudo das desigualdades. Todas aqui temos um objetivo que é de alcançar a igualdade entre os gêneros e nós também, mulheres com deficiência, queremos estar dentro da liberdade, dentro da igualdade, dentro da democracia. Então, eu deixo aqui essa crítica como sendo um pedido. Nós temos aqui a querida professora Leila Linhares, que faz parte também dessa estrutura desse curso, para que no próximo, na próxima, na terceira turma, nós tenhamos coisas, professoras que ocupem o lugar de fala falando sobre mulheres com deficiência, porque nós somos as últimas das últimas. Aliás, Cristina, eu te pedi, porque eu tive um outro evento hoje, não pude participar da minha mesa original, e eu pedi que eu gostaria muito de estar aqui, e a Cristina disse, bom, então nós vamos te colocar, tentar remanejar e conseguir, muito obrigada, que eu seria a última das últimas. E eu quero aqui, foi muito interessante, porque a mulher com deficiência é a última das últimas. Então, eu estou falando do meu lugar de fala, a última das últimas. Ô Débora, o que eu queria dizer era que você, na sua grandiosidade, como você foi no nosso discurso de formatura, fechar essa sentença com brilhantismo, e só você fez, que ninguém brilha mais do que você. Ah, muito obrigada. Mas, então, eu tive essa oportunidade agora de ser a última das últimas, que foi muito interessante, mas com meus agradecimentos, porque eu pedi e fui atendida. Então, feito este preâmbulo, eu quero, então, agora falar, não vou ultrapassar o tempo, não, fiquem tranquilas. Eu quero falar um pouco, o que me trouxe aqui, que foi o meu TCC, e falar sobre as peculiaridades do crime de estupro contra nós, mulheres com deficiência. E eu quero dizer que ele é diferente, sim, para nós, porque eu tive a oportunidade de participar agora, acho que foi em maio, sei lá, na Justiça Federal, no evento que teve sobre a Agenda 2030, e que, então, foi um evento sobre mulheres, etc. e tal, e eu tive também a chance de ter o meu trabalho selecionado, e eu apresentei esse trabalho ao vivo, mas, quando chegou na hora da publicação, então, eu recebi um e-mail assim, vejam vocês, ah, mas não vejo essa necessidade. Por que o crime para a mulher com deficiência é diferente do crime das outras mulheres? Então, não vamos publicar o seu trabalho. Então, eu, assim, disse, ah, como assim? Mas tem horas que é melhor até você ignorar para você entrar por um outro caminho para você poder explicar a ignorância dessas pessoas que disseram esse absurdo. Então, agora eu quero mostrar para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão logo compreender por que o crime de estupro, para nós, ele é potencializado. E ele é potencializado pela própria deficiência. Eu quero trazer, primeiro, alguns exemplos que eu trago no meu trabalho, que vocês vão bem entender isso. Uma mulher cadeirante, casada, e ela chegou a um dado momento da relação que ela também não queria mais manter relações sexuais com o marido, e o marido a obrigava. E o marido não queria saber se ela queria ou se ela não queria. Então, ela era estuprada todas as vezes que ele precisava de um pronto-socorro sexual. Então, não adiantava ela dizer que ela não queria, porque ele rasgava a roupa, a camisola, o pijama, o que fosse. No final, ela começou a se vestir com pijama para dificultar, mas ele, mesmo assim, ele rasgava e mantinha relações com ela. Então, ela era estuprada. E ela era estuprada por conta da própria deficiência, por conta que ela não podia levantar da cama e sair correndo, estar de igual com igual, até, se fosse o caso, para saírem, de fato, na briga física, ela não tinha. Então, vocês vejam o quanto é diferente. Uma outra mulher surda, ela foi estuprada pelo marido e ela não queria, não queria mesmo manter relações, e ele, depois que a forçou, manteve relações sexuais e deu uma surra nela. E ela conseguiu chegar na delegacia para registrar esse fato, esse crime. E, lá chegando, ela não tinha intérprete para Libras. Então, ela não conseguiu sequer noticiar o crime de estupro. Então, vocês vejam o quanto, para nós, a deficiência potencializa o estupro. Por quê? Porque nós não temos nem sequer como registrar o que aconteceu com a gente. Nós temos as mulheres com nanismo, que elas são chamadas de miniputas. E, aí, um dia eu fui fazer uma palestra em São Paulo, no setor de psicologia, e eu, então, disse, olha, as mulheres com deficiência, que a mulher com nanismo é uma mulher com deficiência, porque há uma lei que iguala o nanismo com a deficiência, para elas terem as vantagens que nós temos pessoas com deficiência. Então, eu relatei esse fato. E elas são chamadas de miniputas e, quando elas se recusam a aceitar essa forma de chegar dos homens, do machismo, elas são estupradas. E elas são estupradas por que também? Porque elas também não conseguem se livrar por conta das deficiências. E eu, uma vez, então, nessa fala minha, que eu fui a São Paulo para fazer uma palestra, me disseram assim, Ah, Débora, mas isso é muito engraçado. Eu digo, mas eu não estou vendo graça nenhuma. Então, elas disseram, não, mas se não fosse trágico, seria cômico. Eu digo, não, mas vocês ainda não perceberam. Porque se nós somos as miniputas, é porque vocês, sem deficiência, são as grandes. Quer dizer, é preciso que a gente saiba interpretar as coisas. É muito triste, é muito triste a gente ver como a sororidade não chega. Então, quer dizer, a sororidade seletiva, quando chega para nós, mulheres com deficiência, a coisa se passa dessa forma. As mulheres cegas são super vulneráveis ao estupro. Porque os homens ainda dizem assim, Ah, elas não vão nem saber contar quem sou eu. Elas não sabem descrever o meu rosto, então nós não vamos sofrer qualquer punição. E mais, as mulheres com deficiência, depois que sofrem essas violações, essas violências, elas também não conseguem comparecer às delegacias. E eu vou dizer daqui a pouquinho o porquê. Mas elas também não querem denunciar. Por que elas não querem denunciar? Porque elas são estupradas muito pelas próprias famílias, pelos pais, pelos irmãos, pelos padrastos, que dizem para elas, se vocês contarem, a coisa vai ser pior. Muitas mulheres até são retiradas os seus cartões de aposentadoria, de benefícios previdenciários, justamente porque elas se recusam a fazer sexo. Então, tudo é motivo de violência, tudo é motivo de estupro. E agora, eu quero dizer para vocês de uma mulher que não tinha nenhuma deficiência, mas através de uma doença neurodegenerativa, ela ficou sem os movimentos. Ela se transformou em uma mulher com deficiência. A deficiência anda em paralelo às nossas vidas. Qualquer uma de nós pode se tornar uma mulher com deficiência. Eu tenho quase 14 anos que eu me tornei uma mulher cega. Antes da cegueira, eu era convidada para esta festa linda chamada Vida. Hoje, eu sou penetra. Hoje, eu não consigo entrar, porque quando eu entro, eu sou colocada para fora. Mas eu sou insistente, eu estou aqui. Então, eu resisto, eu estou aqui. Então, eu trago esta luta com muita honra, muito triste, mas eu tenho que vir aqui fazer essas denúncias e dividir com vocês, para que vocês possam, agora mesmo... A Maria Clara estava dizendo que... Como é que é a Maria Clara? Que os leões, como é que é? Que a união, a união, o bando, o leão... Exato. Então, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês abracem a causa das mulheres com deficiência, para que nós possamos também ter voz. Nós conseguimos nos expressar. Mas nós precisamos que vocês, as mulheres pretas, que já conseguiram avançar nessa luta, e ainda faltam tanto, tanto, quanto nós já ouvimos aqui, nós com deficiência ainda não conseguimos nada. Nós não estamos dentro da escola da magistratura, dentro do curso Gênero e Direito. É preciso que nós mudemos isso. Então, para eu só concluir, essa mulher que contraiu essa doença, a doença foi uma doença, a deficiência não é uma doença, mas existem doenças que nos levam à deficiência. E ela, então, se tornou uma mulher com deficiência, sem movimentos, e ela teve... A família contratou para ela, ela perdeu todos os movimentos, uma cuidadora. Então, fizeram questão de contratar uma cuidadora mulher, porque disseram, poxa, uma mulher, a gente vai estar mais segura e tal. E essa mulher passou a estuprá-la durante o banho, com o dedo. E, então, eu tive a oportunidade de entrevistar essa mulher e disse, você sabe que depois que ela me confidenciou, claro que no sigilo, eu disse, escuta, mas você sabe que isso é estupro? Ela disse, eu sei. Mas eu ainda prefiro ser estuprada por esta mulher que me dá comida na minha boca, sem me machucar, sem enfiar a colher de uma forma grosseira, do que eu ter outras cuidadoras que eu ficava açoitada quando eu comia. Então, vocês vejam o quanto é diferente e o quanto a Justiça Federal, quando disse, mas não é possível, todo mundo é mulher, o crime de estupro é igual para todo mundo, mas não é igual, porque a deficiência potencializa a nossa vulnerabilidade. E aí eu passei a estudar esse assunto e, por último, eu conheci um livro de uma escritora estadunidense, a Sunara Taylor, e que ela, então, cunhou um termo que eu não conhecia, conheci com a Sunara, eu acho que é dela esse termo, que é a ideologia da deficiência. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer com isso que a deficiência é o marcador social negativo potencializado ao infinito. Então, dentro da visão da interseccionalidade, vocês vejam, ser mulher já é uma opressão. Ser mulher e preta, duas. Ser mulher preta morando numa favela, três de classe. E assim vai. E se ela for uma mulher lésbica, então nós temos mais uma opressão. e se ela, depois de todas essas sobreposições, ela pode ser, ao final, uma mulher com deficiência. E fica como? Então, nós devemos muito às mulheres pretas por essa visão da interseccionalidade. E hoje, eu construo muito das minhas falas em cima desse grande legado que está nos deixando às mulheres pretas. E eu vou muito nas asas de vocês aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa porque eu empresto as asas de vocês e me atrelo a elas. Então, eram essas as peculiaridades que eu gostaria de trazer. Falei muito lá no meu TCC. Falei, trouxe muitas, muitas mulheres. Muitas mulheres sem deficiência porque nós, mulheres com deficiência, não estamos sequer nos livros. Nós não estamos nos livros por conta do capacitismo. E o que é o capacitismo? O capacitismo é a espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência reduzindo-as à própria deficiência. Nós, normalmente, somos reduzidas à nossa deficiência. Como eu estou contando para vocês, sobre o estupro. Então, como nós somos mais reduzidas, então, é que nós estamos sujeitas a essas peculiaridades. E eu, para não avançar, eu acho que eu já trouxe uma gama do que está no meu trabalho, que esse é o centro, que nunca as pessoas falam e as pessoas desconhecem esses detalhes que fazem para nós toda a diferença. Então, eu vou encerrar com uma frase de uma pensadora, de uma escritora que eu gosto muito, brasileira, Cecília Meirelles. E ela diz assim, Aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar sempre inteira. Então, eu, faz 14 anos que eu me deixei cortar e eu estou aqui inteira. Obrigada. 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 Aprendi com a rencontre aprivada. Aprendi com a mí. Beleza. Beleza. Aprendi com a encarimista.